O intro Se tu a bailar é ligas AC-pro Da Streetboy, o Montana Primo Quando vês um casque Grama tu o que faz Se levanta sempre que cai Isto não tá fácil Muitos dão gaste, quem levanta sempre que cai Quando vês um gaste, grama do que faz e se levanta sempre que cai Isto não tá fácil, muitos dão gaste, quem levanta sempre que cai Mais um beat, mais um novo track, mais um hit, mais um bônus track Mais um kick, mais um som no deck, mais um freak, mais um nick, mais um small dick Vai ter que sacar o tape, porque Temos flow, nice, whisky puro, no ice, isso custa caro Sean Price No condomínio do rap, mandamos só nós, pós, levamos condomínio do rap Porque enquanto o vento vai, a mata tá de morta Come enquanto o peito sai, quem respira paga a conta Sou o gás que monta, versos com a ponta Da caneta no papel onda, mal tem contra Esses versos mal inscritos, esses obesos mal nutritos Com essa anime acorda, diversos mal consumidos Existem vitamina T2, como versos fora da nota Abra ouvidos, fica atento meu brada Vida é uma p***, meu rap da mastuza que viagra Nigas que conduzem o rap sem carta Tomem muito cuidado, eu sou tipo passagem de nível sem guarda Aqui é só purada, loia da estufa, estufa Chiques dizem que meu rap é sweet like Chupa, chupa, isto é rap, yo Nigas lá no back soul, falam shit mas ouvem meus beats Yes, yes, oh Toma cagar pra esses faz, faz, faz que têm seguido Minha carreira anda atrás e tenho dito Estupa, tu és o gás, mas mais, o mais putido Tô farto desses blá blá blás que tenho ouvido Ontem o Scotch fos-me uma ninjas Moreira chunguiça, Jimmy Juju, George Benson e Bob James Quando é de porto, gramo de pop games Fresco como Rook, tô a marcar mais ponte do que LeBron James Nem que usem caba sete Na moda do rap o jogo tá ganho, tenho as caba e sete Nem que me surpo o baba X Billy e AZ, venho a cabela nem com Gaston Rance Lawyer, sou mais forte que John Wick Eu e o rap shit, somos tipo Pocahontas de John Smith Não brincos de roleta russa Mato niggas de sangue frio E lento na Rússia Quando vês um gás que grama do que faz que se levanta sempre que cai Isto não tá fácil, muitos dão gás que levanta sempre que cai Quando vês um gás que grama do que faz que se levanta sempre que cai Isto não tá fácil, muitos dão gás que levanta sempre que cai Quando vês um gás que grama do que faz que se levanta sempre que cai Isto não tá fácil, muitos dão gás que levanta sempre que cai Quando vês um gás que grama do que faz que se levanta sempre que cai Isto não tá fácil, muitos dão gás que levanta sempre que cai Isto não tá fácil, muitos dão gás que levanta sempre que cai